Françuelo, um beijo, Françuelo. Deixa eu botar o Françuelo aí logo, vamos ouvir o Françuelo. Françuelo, eu vou ler a sua mensagem, eu peço desculpas, eu esqueci que você tem a pequenininha no quarto, tá? Eu esqueci, Françuelo, deixa eu pedir minhas desculpas aqui a você. Galera, Françuelo é café com leite, eu vou ler a mensagem dele, porque ele é café com leite, ele tem uma nenenzinha no quarto, então ele fala baixinho assim. Eu esqueci, desculpa, Françuelo, deixa eu ler aqui. Ele botou aqui, acredita que com a alta da Selic e com a vinda da Abadjad, essa discreta mudança da Yamaha nos preços é um sinal de estar perto de estabilizar o preço? Um beijo. Acredita que pode haver mais bônus? Não acredito que vai baixar o preço, mas o bônus, o que eles chamam de bônus, é o desconto, tá? É o desconto. Acredito que vai ter desconto, ou bônus, vai ter. Durante todo o ano de 2023, vai ter. Agora vai depender das montadoras e tal. É sazonal isso. E todas as marcas vão ter isso, tá? A BMW já teve, o Françuelo, o querido, mandou foto aqui dele com a Neném. É verdade, tá, gente? Ele tá com a nenenzinha dele e mandou a foto aqui da Babá Eletrônica. Eu sempre acreditei em você, Françuelo. Um beijo, seu lindo. E um beijo pra Neném também. E é o seguinte, vai ter desconto durante todo o ano de 2023. Porque se eles não fizerem esses descontos, eles não vão conseguir vender. E eles precisam ter esses bônus, desconto, como a Raul Gil tá fazendo aqui agora. Mas isso vai estar na BMW, Triumph, todas as marcas vão fazer bônus, tá? Vão estar fazendo desconto. Agora, baixar o preço, dizer assim, baixamos o preço de vez. Não teremos isso. Não vai ter isso, gente. A estabilização também não. Por quê? Porque o preço das motos está ligado diretamente à economia global. Ao preço das commodities. Ao preço do traslado marítimo. E tudo isso está interligado com a economia global. Então, se tiver uma guerra que atrapalhe o fluxo marítimo, vai dar problema. Vai aumentar o valor dos produtos. Por quê? Porque vai aumentar o custo de traslado marítimo, o custo do alfandegário. Enfim, se aumentar o valor das commodities. O que é commodity? É o aço bruto. O minério de ferro, no caso. É o petróleo. O aço já feito é o produto final. Mas as commodities, minério de ferro, o petróleo bruto. Então, tudo isso, se aumentar o preço, vai aumentar o preço da moto. Porque a moto tem derivado de petróleo. Tem derivado de minério de ferro. Vocês entendem? Então, tudo isso está interligado com a economia global. Não fiquem pensando somente na economia daqui do Brasil. Não é só isso. A gente tem que pensar que todas essas montadoras fazem parte de uma economia global. Então, se toda a cadeia produtiva, se tiver um impacto num item ou em dois ou mais itens da cadeia produtiva dessas motocicletas, e teremos, porque a previsão é de alta na taxa de juros global no ano de 2023, e provavelmente recessão lá fora em 2023, sim, teremos instabilidade nos preços. Mesmo que o Brasil esteja remediado em relação à inflação, porque a gente tomou, realmente, o Brasil tomou a frente nas contramedidas para a inflação. A gente tomou a frente de vários países que agora estão se ferrando. Mas, ainda assim, o Brasil, ele é totalmente dependente da economia externa. E vai sofrer impacto, porque nós não somos um país industrializado. A gente não produz muita coisa. Vocês entendem? Então, a gente vai sofrer, sim, com as motocicletas mais caras. Então, não teremos estabilização. Não teremos. Eu estou cravando tranquilamente aqui, principalmente de produto zero quilômetro. A gente falar de veículo usado, aí eu não vou entrar, não vou colocar aqui veículo usado. Porque veículo usado são outros fatores. Que aí, é outra situação que está interligada ao mercado de zero, mas tem outras coisas envolvidas. Mas, quando a gente fala de veículo zero, moto zero quilômetro, não teremos estabilidade. Em relação ao bônus, sim. Bônus que é igual a desconto, sim. Teremos bônus, mas muitos. Muitas promoções no ano de 2023 e agora, no final de 2022. Mas, tenham certeza que o preço não vai baixar. A tendência é aumentar o preço, tá? Não vejo estabilização. Posso errar? Com certeza, posso estar errado. Como eu errei em várias análises. Mas, essa, pelo que eu estou enxergando... E outra coisa, o mercado, ele é dinâmico. Pode acontecer uma coisa muito boa e que caiu o preço de tudo e está tudo certo. Descubra uma nova tecnologia aí que... Ou outra... Sei lá. Ou o mundo vive em paz. Sei lá. Os alienígenas chegam aqui e falam... Acabou as guerras. Todo mundo tem que dar a mão, senão a gente mata todo mundo. Aí, todo mundo fica amigo. Pronto. Deu tudo certo. A economia volta. Aí, os alienígenas lá em cima, tudo observando a gente. E com os lasers lá apontados para nós. Mas, pronto. Pode ser que aconteça isso. Ou pode acontecer a Terceira Guerra Mundial. Baralhou tudo. Pronto. Ninguém anda mais de moto. Porque não vai ter mais combustível. Está todo mundo lascado. E todo mundo vai ter que vestir um uniforme e botar uma arma na mão. É. Então, tudo é dinâmico. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que não aconteça, né? Como diz Caetano Veloso. Pode acontecer ou não. O Fransuelo, ele complementa aqui a pergunta que ele fez anteriormente e com a seguinte mensagem. Ainda tem a briga entre os Estados Unidos e a China pelos microchips, não é? Mas o poder de compra menor e o endividamento da população será dado os bônus mesmo, né? Sim. Os bônus, eles têm que ser dados exatamente pela dificuldade que a população tem de comprar em certos momentos. Geralmente, as montadoras, elas fazem esse bônus para poder queimar estoque ou porque vem uma leva nova de motos com o modelo atualizado ou porque eles precisam realmente liberar estoque porque é prejuízo. Então, as montadoras, elas não fazem o bônus porque elas são boazinhas, entendeu? Elas têm um propósito. Geralmente, o bônus é em alguma situação dessa. Quando há mudança de ano e eles têm ainda um estoque grande, então eles vão queimar estoque, fazem o bônus ou o desconto, né? Eles chamam de bônus, mas é desconto. Ou quando o estoque está muito grande, precisa liberar porque está vindo nova remessa, eles precisam liberar e fazem o desconto, né? O bônus. Então, isso depende muito de cada montadora. Por isso que você não vê todas praticando o bônus no mesmo tempo. Porque isso depende muito de cada montadora. Então, é muito importante que quem tem interesse de comprar moto tem que ser o pescador. Ele tem que olhar as condições perfeitas, né? O que a gente chama de tempestade perfeita. Todos os fatores, eles têm que estar em confluência. Tem que estar tudo harmônico ou não, no caso da tempestade, para funcionar aquela compra. Então, você tem que estar observando. Bom, eu vou aguardar o meu momento que a Yamaha vai fazer o bônus. É difícil, tá? As binárias, fazer desconto é difícil, galera. É difícil porque eles vendem bem. Qualquer momento do ano, eles vendem bem. Então, essas marcas, as binárias, Honda e Yamaha, é mais difícil ter bônus, tá? É bem mais difícil. Porque eles vendem. Qualquer período do ano, eles estão vendendo bem pra caramba. E ainda tem fila de espera. Já as marcas que estão brigando pelos 10% de mercado, que são... A Badiad agora vai entrar, né? Porque a Badiad ainda não chegou no mercado brasileiro mesmo. Mas vai entrar. Hauju, Dafra, né? JTZ com as suas marcas. Hauju, Kinko, Zontes, futuramente. Dafra. E todas as outras marcas que estão lá brigando pelos 10%. Eles, sim, eles vão ter bônus. Mas é um bônus sazonal. Como eu disse. De acordo com a necessidade de cada montador. Então, cabe a você que está buscando a moto, ter paciência e ser um bom pescador. Observar o momento certo de jogar um anzol pra poder ter uma boa pesca. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.